E nesse capítulo de Mokushoku no Kishi ou Nanatsu no Taisas Quatro Cavais do Apocalipse Temos várias revelações vindo da Jericó e como ela se sente com relação ao seu querido discípulo Ancelote Pois é né, chegou a hora de comentar sobre o capítulo polêmico de Mokushoku sendo o capítulo 70 e 2 Um aviso rapidex é que semana que vem não teremos o capítulo 73 Esse capítulo vai ser adiado em apenas uma semana, fiquem ligados, belezinha? E como sempre a pergunta do vídeo é, o que você achou do capítulo 72? Que acho que, sem sobredúvidas, até o momento, esse foi o capítulo mais polêmico de toda a obra, cê tá louco? Agora começa a ficar resenha do capítulo, depois eu falo sobre o que eu gostei nele, o que eu não curti muito Falo sobre os personagens e por fim, a minha conclusão O capítulo 72 basicamente começa com o Ancelote encarando a sua mestra Jericó Ainda logicamente lá nas umas morras do Castelo de Liones e a Jericó tá assim Ah, você realmente é um membro do Aquarte do Apocalipse, que bacana Você veio até aqui por um acaso pra acabar comigo como a traidora que sou Ele tá assim, não, não, eu vim aqui para te trazer de volta para o nosso reino lá de Benwick, sabe? Você é membro da família e a Jericó tá assim, meu filho Mas o passo eu acabo com a Aguila, que tá, né, nesse capítulo basicamente totalmente congelada, coitada E é engraçado ver o nosso querido Xion, né, velho, tacando as suas famosas pérolas em cima do Ancelote Dizendo, olha só você, né, todo esquentadinho, fazendo toda essa entrada triunfal E agora, hein, meu filho, não pode fazer nada Que se você fizer, a outra vai matar a Viscavaleira E aí, mano, o Xion é um babaca, não importa a situação, velho, é incrível Então conforme o Ancelote tá, se aproximando da Jericó, ela se prepara pra basicamente matar a Aguila Só que o Ancelote, velho, mostrando sua velocidade absurda, basicamente resgata a Aguila E dá um soco, um golpe, né, basicamente ali na Jericó, arremessando ela para longe Só que eles descobrem rapidamente que devido ao impacto do ataque do Ancelote A Jericó aproveitou pra fugir ali pelo buraco E o Ancelote tá assim, seguinte, rapaziada, a Aguila aí tá congelando já basicamente até a morte Levem até a Tetsu para que a Tetsu possa consertá-la Que a segunda menção é esse personagem da Tetsu, ou do Tetsu que a gente vê no Mokushuku Pelo visto deve ser um personagem realmente bastante bolado com assuntos de magia Tô interessado em conhecê-lo algum dia Enquanto o Xion e o Jade são retirados do capítulo porque eles vão tentar resgatar a Aguila Que eu tenho certeza que eles vão conseguir O Ancelote basicamente parte atrás da Jericó que tá ali ainda, claro, nas masmorras Procurando por um certo prisioneiro Até que esse reencontro, finalmente, a gente vê ali o prisioneiro sob suas correntes e não sei o que E o Ancelote tá assim, minha filha, por que diabos você sumiu do nada? Literalmente eu tava ali procurando por ti por exatos dois anos, o que aconteceu? E aí a gente começa a ter uma espécie de flashback da época que Tanto a Jericó quanto o Ancelote foram arrebatados lá no final do one shot do Ancelote Eles ficaram presos basicamente nesse mundo totalmente bizarro Que é legal, finalmente a gente tá tendo uma espécie de contexto sobre o que rolou com o Ancelote Quando ele foi arrebatado, não temos todo o conceito ainda introduzido nesse capítulo 7 e 12, é claro Acho que isso ainda deve ficar para as próximas tretas aí no futuro Mas ver uma espécie de alusão àquele momento é sempre muito bacana A gente descobre basicamente que eles ficaram três anos, velho, desaparecidos Pois é, até que de alguma forma eles conseguiram voltar pro mundo real Imagine a barra pesada e o Ancelote tá assim Tá, por um acaso você me abandonou, abandonou meus pais porque a gente ficou lá preso por três anos Eu só tava ali reclamando, chorando, foi isso? Eu te afastei de nós? O que que foi? E aí que a Jericó solta a boba do capítulo, né cara? Porque ela tá assim Não, meu filho, muito pelo contrário Os três anos que a gente ficou lá preso, aquele mundo louco Foram simplesmente os melhores anos da minha vida E através dos pensamentos da Jericó, o Ancelote os lê, claro E ele basicamente descobre que a sua mestra acabou se apaixonando pelo Ancelote por ele Enquanto eles estavam presos lá no mundo, muito louco Durante o períodozinho de três anos, que é muito creepy, velho Se eu não me engano na timeline, eu acho que naquele one shot O Ancelote tinha 11 anos, né? Três anos de inferno Ele saiu de lá com 14 e dois anos depois ele tá aí com 16 no Mokushukunokish Acho que as datas estão batendo certinho Se eu tô me confundindo é só me corrigir aqui no comentário Fique à vontade, mas mano do céu É muito bizarro porque a Jericó era o quê? Uma cavala de 30 e poucos anos que se apaixonou por um moleque Basicamente ali de 11 anos, 10 pra 14, aproximadamente É muito creepy, velho Ela até comentou, ah, enquanto eu estava lá nas nossas altas aventuras Eu tava ali tentando sempre suprimir os meus desejos por você Meus pensamentos Porque o Ancelote conseguia ler pensamentos desde que ele era moleque, tá ligado? É muito creepy, velho Toda essa situação de mestra e aluno Que vai dar um vídeo somente sobre esse tópico, tá ligado? Fiquem ligados aqui nas próximas semanas do canal Mas, minha opinião com relação a isso Que deu o que falar, né? Isso torna o capítulo 72 o mais polêmico de todos Mais polêmico ainda, eu diria, do que aquele capítulo aqui Agni, velho e beijo, Ancelote Esse momento do nada, né? Com a Jericó amando o seu aluno É muito, mas muito bizarro, tá ligado? Ela amando o filho do homem que ela amou algum dia Sendo o Ban Tipo, ela transferiu todo o amor que ela tinha com o Ban ali Pro Ancelote Mas é muito errado Porque eu tenho certeza que ela pegou o Ancelote ainda bebendo colo E todo esse tipo de coisa É muito errado, velho Isso tudo é literalmente um meme da minha esposa Barra marida ainda nem nasceu, tá ligado? Que é muito, mas muito creepy, velho O Nakaba realmente chutou o balde com relação a esse assunto A minha opinião é essa, velho É muito, mas muito esquisito Tem pessoas dizendo que potencialmente o Arthur esteja manipulando a Jericó Para que ela haja dessa forma Eu realmente acho que não é esse o caso Tudo bem, o Arthur tem todo o poder para fazer Uma lava cerebral nos outros Fazer os de marionete Aí tudo bem, eu concordo planamente A gente viu isso recentemente com a Melásco E com o Galantes também na obra, etc Mas o Arthur, tá ligado? Manipular sentimentos de amor assim A esse nível Eu acho muito difícil Concordo que esteja manipulando sim a Jericó De certas formas Porém, ele forçá-la a gostar do moleque Eu acho que isso não é manipulação não, velho Acho que é desejo mesmo Da Jericó Eu tento passar pano Mas não dá Realmente Não dá Claro que essa é só a minha opinião Com relação ao universo Porque Meu amigo Se eu estivesse nos calçados do Lancelot Nesse momento eu ia falar Minha filha, vambora, me possua Tá tudo certo Ninguém vai saber Eu lembro quando esse capítulo saiu completo Que o Twitter quase veio abaixo, né? Todo mundo tava Ah, vou dropar essa série, não sei o que Isso é uma situação miserável Realmente Eu concordo, né? Quem quiser dropar esse negócio Tá todo mundo no seu direito, é claro Eu particularmente ainda vou continuar acompanhando Quero ver onde é que essa trama toda E vai acabar, né, velho? Mas Voltando para a resenha do capítulo Conforme a Jericó tá basicamente ali Se declarando por seu aluno E ela mesma admitindo que é uma espécie de esquisitona Por gostar de pessoas mais jovens, né? A famosa Papa Angel Ela tá ali chorando Se acabando E ela tá falando arneira, né? Dizendo Ah, ele está me esperando lá do outro lado E aí a gente descobre O que diabos o Arthur prometeu para a Jericó Para que ela começasse a trabalhar Para o nosso querido rei do caos Onde Basicamente o Arthur criou para a Jericó Um mundo perfeito E nesse mundo vive O Lancelote Mar Velho E é ele que é basicamente O peguete atualmente da Jericó Eu fiquei um pouco confuso Quando eu li esse capítulo Pela primeira vez Se o Arthur iria criar esse mundo Ou ele já criou esse mundo Eu acho que ele já criou esse mundo Perfeito É para a Jericó Tanto é que a gente vê ali Uma imagem dela Nos braços desse Lancelote Mar Velho Que é muito esquisito, né, velho? Meu pai do céu Porém, melhor das estarem orgulhosos do moleque Entendedoros entenderão E pois é, né? Parece que agora temos um outro Lancelote na obra Vamos ver no que que isso vai dar Ou ele vai ser tipo um drone, tá ligado? Com zero personalidade Só vai ter ali o corpíteo Para que a Jericó utilize do moleque Que também é errado pra caceta Vamos ver no que que isso vai dar, né, velho? Aí basicamente conforme o Lancelote tá assim Minha filha, o que que tu tá falando? A Jericó então começa a recitar ali sua bandiga Antes disso ela até comentar Ah, eu vou lutar com tudo Para proteger esse meu novo mundo Mesmo que eu tenha que te enfrentar Lancelote, não sei o que Ela faz basicamente um encantamento Que ativa uma das suas estatus no seu corpo E ela acaba desaparecendo por completo Originalmente eu pensei A Jericó se matou O que que aconteceu? Não Ela só se transportou Preso meu para a camelote Até porque no final ela fala Ah, abra para mim a porta do reino eterno Não sei o que Ou ela foi pra camelote Ou ela foi por seu mundinho perfeito e bizarro Com o Lancelote mais velho Não importa O importante é que ela meteu o pé E deixou o prisioneiro Que ela deveria resgatar Para trás E justamente quando o Lancelote então vai verificar o prisioneiro E ele descobre que o cara basicamente está morto A Jericó o congelou Até a morte Que é muito esquisito O plano do Arthur era fazer com que basicamente a Jericó Esgatasse esse cara Que era mais um traidor e leone Só que a Jericó velho O matou Primeiramente isso acaba sendo importante Porque assim Leones por exemplo Não vai conseguir mais Interrogar esse cara Assim Eles não vão saber nada sobre camelote Por outro lado Eu penso na profecia do Bartra Sabe aquela parte de Através da lâmina de um traidor Vai dar muito ruim Todo mundo estava Tá A gente sabe que agora a Jericó É uma né Traidora e leones Ela vai matar o Bartra Ela vai ajudar Esse outro traidor a matar o Bartra Que seria o prisioneiro Só que a Jericó matou o vagabundo Eu fico Ué mano Será que vai ter mais uma interpretação Para essa profecia aí do Bartra Meu Jesus A história só fica mais louca E basicamente o capítulo 72 Se encerra com O Lancelote P da vida Gritando o nome do Arthur Porque ele tem certeza Que o rei do caso Está manipulando a sua mestre De uma certa forma Ou de outra Ou seja O Lancelote está com sangue Nos olhos para o Arthur Né velho E cadê Arthur Que não chega e leones Eu também não sei Bom em termos de pontos negativos Desse capítulo Primeiramente Mais um capítulo curto Eu sei o que está acontecendo Mas o ponto negativo Principal é justamente Toda a personagem da Jericó No 72 Né velho Toda a situação creepy Entre ela e o seu aluno Tudo bem que Tecnicamente Essa situação Tinha ali um pequeno indício Do one shot Do Lancelote Que a Jericó admitiu Que ela achava O seu aluno ali Bonito Não sei o que Mas claro que Naquele contexto Era muito mais uma zoação Barra piadinha Não que ia ser levado Ao pé da letra Coisa que a gente está vendo Hoje em dia aí No Mokushiko Está muito bizarro Toda essa situação Eu só me lembra muito No meu também No meu também Mas eu estou curioso Estão na seca Eu não respondo Eu não respondo por mim Eu não sei se esse capítulo 72 Tem algum ponto positivo Por incrível que pareça Nessa situação toda Da Jericó Realmente Deu a cará Fama estragada Em tudo Que é complicado Não sei se seria o pior capítulo De Mokushiko Lançado até então Acho que não Acho que tem uns Mais fraquinhos ainda Mas Jericó Tu conseguiu Minha filha Acabar com todo mundo Bom Falando sobre as pessoas Principais do capítulo 72 Claro que Os que mais tiveram destaque Foram o Lancelot E a Jericó O Xil e o Jedi Estavam novamente ali Mais pra conversar Bateu papinho Meteu logo o pé No começo do capítulo Lancelot até que eu Curti ele nesse capítulo No geral como sempre Estava ali relaxado Não entendendo Absolutamente nada Com relação Aos sentimentos Da sua mestra Ele perdeu a vida Com o Arthur Nesse finalzão do capítulo Mas se vê claro De combustível Para que ele enfrente O rei do caos Em algum momento Que esse conflito Deve estar chegando Logo logo E vai vir Finalmente a gente veja O Lancelot lutando Com tudo aí Em um conflito Contra o Arthur Que vai ser De vez interessante E a outra Que ganhou muito destaque Como eu comentei A Jericó Também é claro Que roubou o holoforte Desse capítulo 72 Pro lado ruim Ou pro lado bom Eu também não sei Isso aí é a opinião De cada um Mas né Não aprovo cara Essa situação Que que é isso mano Ela conheceu o moleque Ainda criança Gostava do pai do cara Tudo bem que o ban Não queria nada Com a Jericó Porque ele considerava Ela uma irmã E hoje em dia Ela também considerava Até então né O Lancelot Como o irmão mais novo Tipo é muito errado Velho é muito errado Na caba tá sem limites Alguém faça alguma coisa E só relembrando que A gente não vai ter O capítulo novo Semana que vem Ok 73 foi a diária De uma semana É por isso que eu vou Deixar as minhas previsões Por capítulo 73 Para a próxima quarta-feira Fazer um vídeo só Sobre o que deve rolar No 73 Até então Iremos ver uma grande luta Contra a fusão De galãs e meláscula Pois é Iremos retornar Para aquela trama Porém E somente é isso galera Meus comentários Com relação ao capítulo 72 O capítulo mais polêmico De Mukushuku lançado até então Vamos ver se o Nakaba Vai conseguir se superar Em termos de polêmica Aí Nos próximos capítulos Que mano do céu Depois do que aconteceu Aí no 72 Com o Jericó Eu não duvido mais de nada O Nakaba está Sem limites Né velho Tá doido Você vai dropar a trama agora Esse mangá Graças a esse capítulo 72 Ou não Dê sua opinião Aqui no comentário É isso Se possível também Deixa um like Que ajuda muito o engajamento É novo por aqui Se inscreva no meu canal Faça parte da família E de preferência Claro Ative o sininho Se eu perder nenhum vídeo novo De Mukushuku Barra Nanatsu Beca no meu canal Até a próxima Fui